Conheça agora um grupo de amorosos e saiba como eles estão mudando a vida de muitos pais e mães que sofrem quando seus filhos são diagnosticados com doenças genéticas raras. Os amorosos fazem parte da Síndrome do Amor, um projeto que leva informação e apoio para essas famílias. É um projeto lindo que há 10 anos vem espalhando amor por aí. Então, a Marília, na Síndrome do Amor, na verdade é uma mãe, uma mãe apaixonada, como todas as mães, e que resolveu, através de uma história muito dura, muito difícil, buscar o lado construtivo dessa história, acreditando que a gente está aqui para isso. Eu não acredito muito em castigo, em punição. Eu tive um filho com uma doença genética grave e rara, com uma expectativa de vida muito curta, e parei para pensar o que eu tinha feito para ganhar isso, para ganhar essa situação. E cheguei à conclusão de que eu não tinha feito nada de mal, assim, né? E que aquele meu filho, apesar de todo aquele cenário completamente diferente do que eu sonhei, ele era um presente. E eu fui procurar o presente nesse menino, né? E achei o presente. E isso me gerou uma ansiedade, né? Isso faz 13 anos que eu tive essa criança. Mas um comichão, assim, de contar para as outras mães que é possível, sim, mesmo com toda a dor que a gente conhece, com toda a dificuldade, com o preconceito que a gente às vezes vê, mas às vezes nem tem, mas é porque é o filho da gente, existe, sim, um lado altamente construtivo e transformador nessa experiência. Então, hoje, a Marília é uma mulher que já viveu muitas coisas, né? Que veio de uma família muito amorosa, né? Muito querida, que se casou muito cedo, que foi mãe muito cedo, né? Mas que tinha uma ânsia muito grande de conhecer a vida como ela era de verdade, porque eu fui bem protegida, bem mimada. E que hoje quer contar para as pessoas que a dor, ela faz parte do pacote vida, né? A gente só tem dor porque a gente está vivo. Não tem nada de errado. A dor é uma das formas do universo conversar com a gente, né? Ele te dá uma dor para você acordar para algumas coisas. Então, vamos acordar para coisas boas, para coisas construtivas, né? Então, eu sou uma pessoa, sim, que fica louca para falar para mais alguém, né? Que tem, sim, que a dor tem um significado. Ela existe porque tudo que existe tem um significado. O meu filho, que viveu pouquinho, o filho de tantas mães que a gente acompanha hoje, ele veio para esse mundo, ele nasceu aqui, porque tinha uma função aqui. Então, vamos traduzir essa mensagem, que não é através de palavras, né? Que, às vezes, nem é através de gestos. Mas vamos traduzir o que essa criança, né? O que o universo, o que a natureza está querendo dizer para a gente quando traz uma criança, né? Como trouxe o Tales e tantas outras. Eu conheci a Síndrome do Amor em 2009, através do Dr. Carneiro, porque eu tive um bebê com cardiopatia. E aí ele me falou assim, ó, ele viu que eu estava muito triste no hospital, que estava sendo uma situação muito difícil, eu tinha 21 anos na época. Aí ele falou assim, ó, você quer conhecer uma pessoa? Eu quero te apresentar uma pessoa. Eu falei, eu quero. Aí ele me trouxe aqui, na Síndrome, aí eu conheci a Marília. Aí eu lembro, assim, que na hora que eu cheguei aqui, eu me senti completamente acolhida, porque eu era muito jovem, eu não tinha informação nenhuma, eu estava completamente perdida. Aí eu cheguei aqui e comecei a ver que tinha outras famílias que passavam pelas mesmas situações que eu. E eu fiquei muito agradecida, na época, por ter esse apoio, porque eu estava, assim, completamente perdida. Literalmente perdida, essa é a palavra na época. E eu estava com o pai dele, aí o pai dele, eu e ele, a gente veio aqui, e nesse momento, o pessoal da Síndrome me acolheu, e já começou a ajudar, a dar dicas, a buscar informações. Aí a Marília percebeu que eu estava ficando num grau de depressão muito grande, devido à situação que estava acontecendo, e ela já me indicou para os psicólogos. Então, desde esse momento, a Síndrome, eu falo, às vezes, que eu fui adotada, porque, a partir do momento que eu fui acolhida por eles, eles nunca mais deixaram de ficar sabendo, ou a preocupação para que ajudassem a gente a passar por esses momentos. Bom, quando a gente fala, né, de alguém que fez um projeto, né, que ajuda outras pessoas e tal, a gente primeiro pensa que essa pessoa era uma pessoa de muita fé, ou que ela é uma pessoa muito forte, ou que ela é uma pessoa especial, iluminada. Não. Vamos pensar na Marília, né, que nasceu lá em São Paulo, filha de um casal de nordestinos, filhos, né, que foi para São Paulo e que tinha medo da cidade grande e que protegeu excessivamente os filhos por amor. Então, eu cresci num casulo amoroso. Eu não conheci grandes problemas na minha vida, nem até uma determinada idade. Não conheci problemas financeiros, eu não conheci problemas, assim, é como se eu vivesse num castelo mesmo, né, como é o meu sobrenome, num castelo branco. E aí, essa menina foi crescendo, protegida, aquela menina que estudou em colégio de freira, né, que morou em bons lugares, que fez viagens, mas que internamente era muito, muito frágil e delicada. Muito. Mas que dentro, né, dessa menina tinha uma vontade muito grande de sair do castelo e ver o que tinha fora dele. e esse passo eu dei fazendo um casamento muito precoce. Eu casei com 15 anos, né, com um homem bem desconhecido da minha família, 10 anos mais velho do que eu, e vivi 20 anos dentro desse casamento. Porém, as dependências, elas só mudam de nome, né, eu saí da dependência de um pai superprotetor e fui pra dependência de um marido superprotetor. até que chegou uma hora na minha vida em que eu vi que era a minha vida, o casamento e a minha vontade de conhecer o mundo e essas coisas, elas não estavam não estavam se casando bem, né, foi quando eu decidi me separar amigavelmente, simplesmente porque eu tinha uma formação de lealdade muito grande, de amor, de respeito e eu precisava conhecer a vida toda sem nenhuma amarra, né, os meus filhos já eram grandes, a Leia tinha 19 anos, o Nathan 16 anos, então eu já tinha passado por aquela fase mais difícil, então eu me separei, já morava aqui em Ribeirão Preto e acabei, depois de um tempo, conhecendo o pai do Tales e vivi uma paixão muito grande, diferente daquela dos 15 anos, porque eu já tinha 35 anos. A gente não queria ter filhos, mas surgiu o Tales, eu engravidei com 39 anos, muito inesperadamente, eu fiquei muito assustada, foi um sufoco, principalmente para contar para o meu filho mais novo, naquela época, eu já tinha 20 anos e fiquei esperando o meu filho como uma mãe veterana, eu já tinha tido dois filhos, já estava tudo certo, até que aos nove meses eu fui para a maternidade tranquila, fazendo um reiki na barriga e aí, quando meu filho nasceu, ele não chorou, ele era um bebê muito pequeno, muito quietinho e na hora meu coração gritou, havia alguma coisa muito séria com aquela criança, muito grave, e 30 dias depois eu fiquei sabendo que ele tinha uma síndrome genética de fácil diagnóstico, chamada síndrome de Edwards, que tecnicamente, leigamente, é parecida com a síndrome de Down, porém, ela afeta um cromossomo 18 que, por ser um cromossomo maior, há um excesso maior de material genético e isso mexe na receita do bolo, né? Então, é como se você estivesse fazendo um bolo que você teria que usar duas xícaras de farinha de trigo, aí você coloca duas xícaras lá e toca o celular, aí você atende o celular, quando você termina de falar lá com a sua amiga, você fala, hum, acho que eu coloquei só uma xícara, e coloca mais uma, então o resultado que você vai ter daquele bolo é diferente do resultado daquela receita que todo mundo conhece, né? Então, o Thales é fruto disso, ele é fruto de uma receita diferente, né? das receitas que a gente conhece normalmente, que os médicos estudam, que os profissionais de saúde estudam e que a gente está acostumado a conviver. Isso foi um choque quase que mortal para mim. Eu tive uma experiência de morte, na verdade, diferente daquelas pessoas que fazem uma cirurgia e o coração para, ou alguma coisa, e depois contam lá do túnel, que acontece e tal, mas uma experiência de morte, de morte de um sonho. Hoje eu acredito que a doença é a morte de um sonho, né? Porque você sonha com um filho que vai continuar, que vai te proporcionar uma série de coisas e você recebe um filho que vai viver pouco, que não vai nem te chamar de mamãe, né? Então, é uma morte. E eu acho que todo o trabalho da Síndrome do Amor hoje serve para qualquer pessoa justamente por isso, porque a gente vive tendo mortes de sonhos, né? Que o mundo de hoje chama de frustração, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso muito rapidamente, porque cada vez que morre um sonho, a gente fere alguém hoje em dia, né? E às vezes aquele alguém não tem nem nada a ver com isso. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Bem, eu fiquei muito mal, muito deprimida mesmo, patologicamente doente em função dessa situação. Naquele ano, minha avó completava 100 anos e meu filho que acabava de nascer tinha 30 dias de limite, 30 dias de prazo para viver. Então, isso deu um nó na minha cabeça. Óbvio, eu não queria que minha avó morresse, não era isso. mas era antinatural, né? Como é que... Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Era difícil de aceitar, né? A aceitação é outra coisa que a gente percebe que a gente não sabe fazer numa hora dessas. Então, é... Eu fiquei muito mal, muito, muito mal. Fui a um psiquiatra, tomei remédio, fiz terapia, mas eu levei alguns chacoalhões, né? Que eu acho que me fizeram mudar. Um deles foi do meu filho, né? O Natan, que já é hoje um homem, um advogado, e já era um homem também naquela época, ele fazia terapia, e um dia ele chegou em casa, viu, eu e meu filho, nós dois assim, deitadinhos, né? Eu deprimida, e o Tales lá, com os probleminhas que ele tinha, e ele chegou e contou pra mim que ele, naquele dia da terapia dele, ele tinha conversado sobre o irmão. E eu, né? Muito... Falei, você quer conversar, né? Sobre o assunto? E ele disse, quero, quero, mãe. E eu, naquela condição que eu tava, eu esperei, enfim, que ele fosse me dar um afago, né? Uma esperança, assim, e ele disse, então, mãe, o que eu conversei foi o seguinte, é que, na verdade, eu tô muito desapontado com você. E aí, eu falei, gente, peraí, eu já tô morta aqui, né? Eu virei pra ele, e falei, como assim, Natan? Desapontado, meu filho? E ele falou, é, mãe, porque imagina se o Tales fosse eu, se eu tivesse nascido como o Tales nasceu, e a minha mãe, a única mãe que eu tenho, tivesse aí, deitada do meu lado, sem me ajudar, sem condições de fazer nada por mim. Será que eu teria sobrevivido, mãe? E aí, eu senti um, um soco, assim, no queixo, sabe? Mas aquilo, na hora, eu tive vontade de levantar e bater nele, sabe? Mas aquilo foi muito importante, assim, pra eu acordar. Eu era a única mãe que aquela criança tinha. Ela não tinha outra mãe. ninguém substitui a mãe. Então, no outro dia, eu já pedi ajuda, já pedi pra ir no médico, porque eu não queria tomar remédio, pra não ter que parar de tirar leite pra ele, né, que ele tomava por sonda. Mas eu já fui cuidar da vida. e isso foi me levantando. Nessa época, eu tava em casa, né, porque ele tava sempre na UTI e tal, então, meu irmão mandou lá, em 2004, um convite pra participar do Orkut, né, que nem existe mais. Quando eu falo isso, eu me sinto até meio velha, mas enfim. E eu não tinha visto, naqueles dias, né, super complicados. E aí, um dia, eu tava em casa, mais ou menos, tranquila, bebê no hospital, os meninos tinham saído e eu entrei no computador, meio pra me entreter, né, e entrei nesse tal desse Orkut, que eu não fazia ideia do que era. E acabei vendo lugares ali onde tinha, elas se chamavam comunidades e pessoas com interesses comuns. Eu comecei uma comunidade no dia 6 de setembro de 2004, sem a menor intenção de fazer o que eu faço hoje. Eu queria apenas ajudar o meu filho, achar alguém nesse mundo que pudesse me dizer que era mentira o que estavam me falando. Sabe que existia uma forma de eu fazer o meu filho viver, ainda que ele tivesse esse problema nos cromossomos. Era essa a minha única e exclusiva intenção. Só que essa comunidade cresceu muito rápido. Você conseguir colocar 5 mil pessoas num lugar, na internet, há 13 anos, era porque a coisa, né, era uma demanda arrependida mesmo. E eu comecei a ficar assustada com aquilo, mas era um lugar onde eu tinha pra conversar com pessoas que falavam o mesmo idioma que eu. E comecei a contar ali. Talis saía do hospital, eu contava. Talis voltava pro hospital, eu contava. Eu tava alegre, eu contava. eu tava triste, eu contava. E as pessoas conseguiam me entender porque elas viviam realidades muito semelhantes. Até que um dia, o Talis foi embora mesmo. Um ano e cinco meses depois. E aí, eu tinha 5 mil pessoas esperando pra ver o que eu ia fazer. e eu falei, e agora, né? E essas 5 mil pessoas, infelizmente, eu não tenho mais o contato delas todas. Talvez até elas me acompanhem na internet sem eu saber, mas eu queria poder abraçar essas 5 mil pessoas porque elas me ajudaram a superar esse momento. Eu sabia que eu tinha um compromisso com elas. Então, eu continuei a comunidade. alguns meses depois, eu escrevi a minha história com o meu filho porque eu tinha medo que o tempo apagasse a quantidade de ensinamentos que essa experiência me trouxe. E chamei essa história de síndrome do amor porque se falava muito de síndrome, que o meu filho era síndrome, que eu ficava com raiva, sabe? Então, um dia eu fui procurar e vi que síndrome era um conjunto de sintomas e sinais que caracterizavam uma doença. E quando eu acabei de escrever essa história, eu vi que eu estava doente. Eu estava com a síndrome do amor, né? Porque eu conheci o amor completamente incondicional. O meu filho não ia me oferecer praticamente nada. Mas mesmo assim, eu amava. Eu amava. Eu queria que ele ficasse. Eu queria que ele ficasse bem. Eu queria que ele fosse feliz. E ele foi feliz. Então, eu comecei a mostrar essa história para algumas pessoas. E elas, né? Eu não cheguei a publicar isso porque é uma coisa muito forte, muito pesada até. Mas é... E aí, um dia, uma mãe, advogada, que está com a gente até hoje, lá de Brasília, falou, Marília, a gente tem que oficializar esse grupo. Esse grupo é forte. quando acontece alguma coisa, as pessoas se unem aqui e conseguem ajudar as outras. Vamos oficializar isso. E eu não queria, mas nem, nem. Eu tinha medo. Eu nunca, né? Nunca encabecei uma coisa assim. Enfim, até que ela jogou isso no grupo e o pessoal começou a me pressionar. Falei, a história lá, falaram, não, tem que ser síndrome do amor. Como é que nasce um amoroso? Como é que o Nilson se tornou um amoroso? De uma maneira maravilhosa. Simplesmente, eu estava passando de carro aqui na frente e eu vi a palavrinha que me chamou, chamada amor. Síndrome do amor. Aí, o que será essa síndrome do amor? Estacionei o carro, desci, entrei, estou aqui até hoje. Esta, eu encontrei a minha missão. Hoje, já disse meu nome, Nilson, eu tenho 77 anos de idade. O meu trabalho aqui, eu pertenço à diretoria da associação, sou responsável pela parte de alimentação das famílias e de uma maneira geral, volto a dizer, eu me encontrei aqui. Um amoroso nasce como eu nasci. Um amoroso, todos nós amorosos nascemos através do coração, através do amor, amor incondicional. não aquele amor material. É uma coisa muito diferente, muito especial. Bom, hoje a associação Síndrome do Amor atende famílias, então o nosso foco de atuação são as famílias, não os pacientes. Eu diria que a Síndrome do Amor não é uma entidade como a gente conhece normalmente. Ela é um grupo de apoio, um grupo de apoio que atende famílias de crianças com síndromes genéticas graves e raras. Então essa família tem pouca informação de qualidade. Então, acho que eu estava pensando qual que é a área de atuação mais forte da Síndrome do Amor e eu acho que é a comunicação, que é a minha formação profissional. porque ela informa, ela coloca famílias em contato com outras famílias, porque essas famílias acabam conhecendo mais as doenças do que os próprios médicos. Então hoje a gente trabalha com dois grupos de famílias, as que a gente chama as famílias do Tales. As famílias do Tales são as crianças com Edward, Síndrome de Edward. E as outras famílias são as famílias hóspedes que vêm a Ribeirão Preto para tratar com o Dr. Charles, que é um médico geneticista jovem ainda mais reconhecido no mundo inteiro e que ele é um investigador. Então ele atrai crianças do Brasil inteiro para Ribeirão Preto para investigar diagnósticos de doenças raras. Hoje a gente tem um projeto chamado Projeto Amor à Vida que nós custeamos os envios de amostras de DNA dessas crianças e suas famílias para 10 países do mundo e com isso a gente orienta a família e colabora com a pesquisa no mundo. Então a nossa principal atividade é estar perto da família, é conversar com ela, é não deixar ela se sentir excluída nesse processo. Então as famílias hóspedes a gente recebe, a gente visita, a gente orienta. As famílias do Tales estão aí pelo Brasil inteiro e até em outros países e elas estão organizadas em 15 grupos no aplicativo WhatsApp onde eles são chamados de Garça que é o grupo de apoio regional da Síndrome do Amor e a gente vai informando e assim, formando, capacitando mães para ajudar outras mães. Esses grupos têm um efeito multiplicador. Então são marilhas que ficam sendo preparadas pelo mundo inteiro para fazer o mesmo trabalho porque ele é muito simples apesar de precisar de tempo. Para ser um amoroso que é como a gente chama o nosso voluntário é muito simples. O que a gente diz para a pessoa é você precisa para ser um amoroso fazer aquilo que você sabe e gosta no tempo que você tem. Então a gente tem ações presenciais claro tem artesanato aqui que é feito para ajudar nas despesas aqui da nossa sede ele é feito também para doar para as nossas famílias e a gente tem um símbolo aqui que é a sacolinha das boas-vindas que é uma sacolinha que está no quarto do hotel para quando a família chega ela tem os nossos contatos ela tem água tem biscoitinhos tem balinhas tem um livro tem uma toalhinha bordada tem lenço de papel para que um outro dia às vezes ela vai ficar o dia inteiro no HC não vai ter tempo de parar para se alimentar então essa sacolinha apesar de simples ela é muito simbólica a gente pede doações desses itens que vão na sacolinha a gente tem um bazar que acontece aqui também para nos ajudar nessas despesas a gente tem pessoas que não tem tempo então e que querem hoje oferecer doações em dinheiro então a gente tem uma plataforma de financiamento coletivo na internet a gente tem no nosso site o cadastro para a pessoa receber boletos e fazer ou às vezes fazer uma doação eventual ela ganhou um dinheiro lá extra que ajudar alguém ela vai faz uma doação e não precisa fazer mais outra se ela não quiser a gente tem um programa de capacitação constante dos voluntários porque a nossa cesta básica é a esperança então se eu estou num momento desesperançoso da minha vida talvez esse seja um momento de não atuar diretamente com essa família que precisa de esperança aí você vai falar mas você perdeu o teu filho como é que ficou a esperança a esperança no nosso caso é a constatação de que ainda assim a gente consegue continuar e ser feliz então a esperança aqui é muito importante mesmo nos casos das mães das estrelinhas como a gente faz a gente faz eventos não muitos eventos porque a gente quer a equipe solta para cuidar dessas famílias mas a gente tem a feijoada que acontece já está na sétima edição vai ser agora no dia 23 de julho que nos ajuda a sustentar os projetos durante quase um ano nós temos palestras que acontecem aqui na sede que são abertas para as pessoas a gente tem a festa das estrelinhas que é um momento de homenagem às nossas mais de 300 estrelinhas são 1.200 famílias mais de 1.200 famílias assistidas e dessas são quase 400 crianças que já foram embora mas que as famílias ficam com a gente para ajudar outras famílias e até se sentirem de novo de volta à vida nesses grupos de apoio tem mil ações que acontecem para tirar o foco da dor a vida não pode ser só dor e só doença a gente não aguenta se for assim o filho não nasce para você ser triste você tem que conseguir de alguma forma ver que o sol nasce que existe um livro legal que existe uma série de TV que é legal sair para tomar uma cerveja para jantar para namorar um pouquinho o marido o namorado que tem os amigos que tudo continua se não dá se não a gente não aguenta e aí a gente faz uma maldade com o filho porque filho precisa de pai e mãe felizes para ser feliz ainda que ele esteja lá no céu como meu filho está então muitas coisas acontecem e novas ideias também são muito bem-vindas sempre meu nome é Ivonice tenho 63 anos de idade sou casada tenho dois filhos três netos e vou ganhar mais dois agora gêmeos e eu há 19 anos atrás eu trabalhava 10, 12 horas por dia achava que era mulher maravilha e aí Deus puxou meu tapetinho vamos parar vamos começar de novo e eu tive câncer de mama e eu tive parada cardíaca e eu pedi para Deus para me deixar aqui para estudar e casar meus filhos que se ele deixasse eu ficar aqui estudar e casar meus filhos que eu ia ajudar quem precisasse de mim então eu comecei inicialmente ajudando na Sobeca o Hospital do Câncer mas eu não estava realizada e um dia uma amiga me convidou para ir para uma festa na casa dela e esta amiga convidou Marília também nós não nos conhecíamos e aí ela pediu um momento para falar e ela falou de toda o que aconteceu com ela a experiência que ela teve e a vontade que ela tinha aí eu levantei o dedo e aí estou aqui com ela até hoje olha, se eu me sinto uma pessoa feliz e realizada eu sou uma pessoa muito mais feliz hoje do que antes dessa experiência por quê? porque o Tales me ensinou a dar valor a pequenas coisas quando a gente é principalmente muito jovem a gente quer transformar o mundo, né? e a gente pensa em fazer isso com algo muito grande eu vou fazer um sabe? causar um estrondo fazer uma coisa enorme e aí a gente vê que fazer uma coisa enorme é difícil e a gente desiste e entra, né? no esquema meio automático da vida a gente trabalha bate o cartão e tal beleza a gente não sabe enquanto quando é muito jovem que construir uma coisa grande é a persistência da construção de coisas pequenas muito pequenas né? então acho que fazer isso olhar para a síndrome do amor há 10 anos e ver que ela é uma união de formigas né? de formigas mesmo de pessoas que cada uma faz um pedacinho sem olhar se o cabelo da outra é mais bonito que o dela se o carro da outra é melhor ou mais novo que o dela né? são pessoas que têm um objetivo e seguem aquele objetivo simplesmente com amor né? isso me torna uma pessoa realizada muito realizada né? o dia que eu for embora daqui né? vou fazer companhia para o Thales eu espero que demore porque ainda quero trabalhar muito mas eu deixo um legado de pessoas que trabalham humildemente o que a gente faz é muito pouco em relação à necessidade que as pessoas têm é desesperadoramente pouco mas é muito importante é extremamente importante porque são pequenas sementes que vão sendo jogadas para todos os lados na hora que a gente parar de começar a querer fazer as coisas grandes demais a querer brilhar demais aí a gente pode deixar o nosso pequeno e forte brilho aparecer e aí o meu pequeno brilho junto com o seu pequeno brilho com o pequeno brilho daquele outro e daquele outro vai enfim né? transformar esse mundo de novo num lugar de luz é isso que a gente acredita por aqui e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto